O talento que também naturalmente o utilizou e o ofereceu de mão beijada às crianças. O talento que vai sair dentro de pouco tempo, depois vocês vão ter a oportunidade de ouvir, com certeza. De todas as canções que já gravou, qual a custou mais? Olha, não sei. Sabes que é difícil porque é a mesma coisa que se perguntar a um pai de que filho é que ele gosta mais. Eu gosto de todas quando as faço, depois há umas das quais me canso mais do que outras. Normalmente a canção que eu gosto mais é aquela que estou a fazer em determinado momento. Portanto, a próxima que eu vou fazer é sempre aquela que me dá mais prazer. As outras, tinha agora que estar assim três ou quatro anos sem ouvir nenhuma das canções que fiz para então dizer, olha, desta que eu gosto mais. Agora, como já as ouvi tantas vezes, se calhar já nem sei bem. Porquê que abandonei o seu curso de medicina? Eu não abandonei o curso, eu acabei o curso de medicina. Acabei o curso só que não estou a exercer. É diferente. Acabei porque já agora, já que tive tantos anos a estudar, tinha que acabar o curso, claro. Mas não estou a exercer porque estou na música e fazer duas coisas ao mesmo tempo. São duas carreiras muito difíceis, tanto a carreira de médico como a carreira musical, e exigem todo o meu tempo. E se eu andasse a fazer as duas coisas ao mesmo tempo, acabava por não fazer nem uma nem outra como deve ser. Portanto, neste momento estou na música, depois quando a música acabar vou para a medicina e aí estarei também a 100% na medicina para ser também um bom profissional. É só isso? Eu não sei se será exatamente o mesmo.